olá lá viu lá ó você pega e taca ó o caderno tá aí ó ó lá viu ele não tá atacando deve tá choco isso tá mais aqui ah peraí eu vou mandar uma lá aí eu troco aí faz sal não é velho minha linha é nova ele não tava enrolado outra isca pega a minha vara lá faz sal acho que essa vara sua tá mas é outra vara outra vara? é uai cara faz sal aquela é qual? aquela é uma hélice uma hélice? um de ano 90 um de ano 80 você tenta tacar mais você tenta tacar pra poder pescar né? é é o que que tá aqui parinha? é o que tá aqui parinha? como é faz da hora? é duas você tá brincando tem um nó aqui é um nó na minha linha as duas vezes aqui não na vara de da isca grande o problema é o nó na linha ó tá vendo ela trava aqui ó o que tem aqui tem um nó não mas é nó não vai sair vai ter que cortar a linha como se fosse um emendo entendeu e altã de linha mas é a outra a outra será que deve tá mesma coisa não sei a outra eu nunca nem pesquei com aquela linha pode ser na hora de enrolar né eu passei o nó e não viu não é gente hoje hoje é o dia do peixe não é o dia do pescador não olha aí ó neblina forte já perdi duas isca artificial eu tô triste para caramba vamos falar um palavrão já arranquei o nó ali só tem que pôr de novo ó snap a linha e o que que tá acontecendo com aquela outra poxa vida cara pois é eu não sei mais o que fazer não vamos torcer aí para dar certo e aí e aí vamos lá no carro tomar um café e respirar e começar de novo ó e aí o eric o dizer que vai pegar um agora vamos ver se ele é o baú mesmo aqui de boa tomando um cafézinho e aí e a boia mexeu ali tirar essa outra varinha aqui não sei o que pode ter sido mas mexeu a boia não era pirarucu mas agora eu tô com medo de tirar e ter alguma coisa em volta e eu tô com medo de não tirar e não ter mais isca ali tá tendo uns movimentos de água ali que não era qualquer coisa que ia roubar aquela isca tava bem fixada na gordura do coração dá pra tocar violão nessa linha de tão esticada que tá às vezes o coração tá na boca do peixe só que ele tá parado ou eu só tô me iludindo aqui a boia já ficou girou na água ali tem coisa nessa linha gente a alimentação na água é demais em volta e a boia tá girando é como se ele tivesse parado embaixo ou não tem nada e eu tô aqui feito besta ai 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 ela tá completamente deitada na água ela tava meio na diagonal assim por causa do peso da isca né mas era pra ela ficar em pezinha em pezinha assim olha lá olha lá meu amigo tem peixe sim tá levando afoito demais eu acho que era pequeno porque não coube na boca não era pirarucu ah pegou olha o tamanho da figura meu amigo aí garoto eu peguei ele achei que não tinha pego nada tava puxando enroscou olha só o tamanico pode não caraca ele é o tipo na área é paca aí ó aí ó turma o Eric ali veio ver o bruto que eu peguei aqui rapaz dá no mínimo 5kg e vai pra vida o bichão aqui ó brabo sou eu isso aqui é uma fera olha lá deixa eu ver se dá pra ver você tá solto rapaz ae foi embora na colherzinha caraca ali o que aconteceu tá lá ó tá lá ó ó tem dois ali eu botei a colherzinha e joguei a colherzinha ali eles zoop foram pra barra daquela mata ali aí eu falei ah vou jogar pra lá vou ficar trocando disso tô com preguiça mandei pra lá na primeira mas na primeira pegou assim tão pequenininho que eu tava recolhendo lá acho que enroscou em alguma coisa até pegou um galho alguma coisa e e foi isso vamos lá arrumar aqui aproveitar que o Eric tá aqui eu acho que eu vou lá pegar o chapéu o protetor solar alguma coisa lá no carro ó ó ó ó ó ó ó É turma É a quarta vez Não é hoje não Não sei o que está acontecendo aqui Mas não está dando certo Essa pescaria aqui não Abandonei Não é o dia do pirarucu não Vamos Tentar mudar de local De ponto E bater o O tucunaré Lá naquela galhadinha Que está meio aberto Lá deve pegar umas trairinhas É Aí Gabiru Mandou um Não peguei nada Para o vídeo Eu também Dessa vez Mas ficou só na história Só vendo A outra aí também Não pegou nada Aí ó Mais um que não pegou nada Estou até guardando essa ferramenta Já abandonamos aqui Hoje nós só Só passou vergonha aqui Só para queimar o lombo No sol Não pegou nada Não pegou nada